e sabe rapidez eu tomei vídeo nos iniciando e hoje vou mostrar para vocês como baixar a mesa ou levantar da Ninja 400 a carenada da Ninja 400 olha colocou essa bolha esportiva preta ficou muito bonita olha como é que ela ficou com a bolha ou bonita viu conselho a galera que tem a mesa da Ninja aí ó uma boa opção aqui a moto fica super carenada beleza então como é como é que você vai fazer para baixar Diogo que deixou no comentário e Thiago um baixar a mesa da Ninja para ficar desse jeito aqui é simples viu Diogo Thiago e os demais inscritos primeira coisa que você vai fazer você vai aqui embaixo dá para filmar tá ali ó o escape da moto ali o cano ali aqui embaixo por esse buraco aqui ó por esse buraco aqui da carenagem você vai botar o macaco aqui vai encostar o macaco aqui não vai levantar você só coloca aí você vem aqui ó vai afrouxar esse parafuso aqui ó dá para ver você tem um parafuso aqui e tem outro lado ó só um dois parafuso na bengala você vai afrouxar esse parafuso aqui e esse aqui esse daqui é do meio você não mexe que é o da caixa de direção não mexe você folgando esses dois lá de baixo você vai suspender o macaco porque se você não suspender ela não vai a levantar nem abaixar pode ser que ela baixe né cada peso mas a levantar você não consegue levantar se você não botar o macaco então galera você vai folgar aqueles como eu disse lá de baixo da bengala vai folgar esse aqui ó e vai folgar esse aqui do semi guidom lembrando que o guidom original ele tem esse parafuso aqui ó você não vai folgar ele vai deixar ele porque ele vai descer junto com o semi guidom você folgando esses dois aqui esse aqui esse aqui esse aqui vai descer tudo junto como é que você fazer como é que você vai fazer para ele descer você vai levantar com o macaco eu já falei que você bota aqui embaixo aí você folgou esses parafusos você vai vir aqui ó e vai rodar o lado de cá para o lado de cá ou rodar todo que aí vai subindo aí você vai subindo o guidom e vai controlando aqui o tamanho que você quer ou descendo o guidom controla o tamanho que você quer você deslocou ele aqui você vai para o outro lado e desloca do mesmo jeito é para os dois você subir junto para não ficar empenado beleza galera bom então galera então isso aí é como você baixar a mesa da ninja para centro beleza valeu Thiago valeu Diogo os dois que botaram aí no comentário e deixe mais comentários deixe comentário se gostou desse vídeo aí e tamo junto viu aí eu fui